Olá, internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, eu quero te convidar para te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato para a gente. Aqui na capa de Metsul.com você tem como destaque a previsão para os próximos dias, previsão para a safra e também aqui você encontra esse espaço, digite o nome de qualquer município do Cone Sul e tem 10 dias de previsão completa. Além do nosso monitoramento de raios, dados das estações meteorológicas, quero acessar os mapas, as análises exclusivas da Metsul, seja nosso assinante, tem promoção especial no ar, na assinatura semestral e anual, preço especial e condições especiais de pagamento. Bom, vamos ao mapa então destes próximos 10 dias para todo o Brasil, que a gente observa que grande parte da chuva está aqui, entre a região sudeste e parte do norte e do nordeste do Brasil. Então a gente tem uma redução da chuva aqui, pegando até mesmo o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Brasil e boa parte aqui do interior, do leste até eu diria, da região nordeste. Então muito concentrado nesse eixo aqui, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e os estados do norte, parte do nordeste do Brasil é onde deve chover mais nestes próximos 10 dias. Quando a gente vai detalhando para o Regiões, a gente vê que o sul do Brasil, grande parte do interior com volumes abaixo de 25 milímetros, ou seja, chove muito pouco nesses próximos 10 dias, escasseia bastante a chuva no sul do Brasil, enquanto que parte do leste tem mais umidade e mais chuva. O que vai acontecer a partir desta terça-feira é a passagem de uma frente fria, tem um sistema de baixa pressão atmosférica que não é muito profundo, mas claro, ajuda, contribui a trazer nuvens e pancadas de chuva, principalmente para o setor leste da região. E aí os acumulados aqui na faixa de 50 milímetros, pegando Grande Porto Alegre, Serra, região dos aparados, dos campos de cima da serra, centro-leste de Santa Catarina, algumas áreas até com acumulados acima de 100 milímetros e o leste do estado do Paraná, enquanto que o interior praticamente não tem chuva. Algumas áreas do Rio Grande do Sul podem ter algumas pancadas isoladas, mas em geral, o que a gente vê para o sul do Brasil é a segunda metade do mês de março, certamente inicial ali, aquela fase de 15 a 17 de março, pode ter uma frente fria mais organizada com mais chuva. Indo para a região sudeste, a gente vê que a chuva subiu em relação à semana passada, a gente tem melhor distribuição dos volumes de precipitação em Minas Gerais, diminuiu um pouco aqui no Triângulo Mineiro, diminuiu no centro-oeste do estado de São Paulo, com volumes abaixo de 25 milímetros, mas a gente tem aqui toda a faixa leste de Minas Gerais com volumes acima de 100 milímetros, o que contempla também boa parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro e pega bem mesmo aqui esses trechos de serra. Então, muita atenção aí à Serra da Mantiqueira, que pode ter bastante chuva nesses próximos 10 dias. Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Grande de São Paulo também pode voltar a ter temporais nesses próximos 10 dias, com chance, com risco de volumes altos de precipitação, mas eu destaco mesmo a Minas Gerais, que tem a chuva melhor distribuída, afetando inclusive parte norte do estado. Quando a gente vai para o centro-oeste, a gente vê que a chuva diminui bastante aqui em Mato Grosso do Sul, apenas as áreas mais ao norte, na divisa aqui com Mato Grosso e parte da divisa com Goiás, é que pode ter volumes entre 50 e 100 milímetros, em geral pouca chuva para Mato Grosso do Sul. Goiás e Mato Grosso com uma situação de chuva melhor distribuída, com previsão de acumulados entre 50 e 100 milímetros, inclusive no Distrito Federal, e algum ponto ou outro aqui, essas manchas em amarelo, indicando volumes acima de 150 milímetros ou até 200 milímetros aqui em parte do Mato Grosso, mas em geral é de 50 a 100 milímetros que se espera aí para esses próximos 10 dias no centro-oeste do Brasil. Indo para o nordeste, bem interessante, um contraste grande que a gente observa, todo esse setor aqui que vai da Bahia, passando por Sergipe, Alagoas, boa parte, olha, do estado de Pernambuco, leste da Paraíba, leste do Rio Grande do Norte, com volumes abaixo de 25 milímetros, chove pouquíssimo, é sol, é calor, chuva de fim de tarde, que não traz acumulados interessantes. Agora, quando pega aqui do interior da Paraíba, Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, Piauí e a região do Maranhão, a gente vê que os volumes aumentam bastante, superam 100 milímetros nessas áreas em verde claro, e nessa área aqui mais de cor mais forte, volumes até de 300 milímetros, aqui no norte do Piauí e também do Maranhão, áreas do Ceará com 200 a 250 milímetros, aqui mais ao sul próximo e ao oeste também, próximo, leste, melhor dizendo, próximo ao Rio Grande do Norte, com volumes de 150 milímetros, chove bem no sul do Piauí também, sul do Maranhão com volumes entre 50 e 100 milímetros, oeste da Bahia também com 50 a 100 milímetros, mas grande parte do estado baiano, e aqui a faixa leste da região com acumulados baixos, com previsão de tempo mais seco nesses próximos 10 dias. E finalmente no norte do Brasil a chuva continua bem distribuída, a gente vê acumulados aqui em geral na faixa de 150 a 200 milímetros, em Rondônia, no Acre, que já se recuperou um pouco daquela situação de emergência, estado do Amazonas a gente vê bastante chuva aqui no setor mais norte, com 200 a 250 milímetros nestas áreas, parte central também, Roraima continua com pouca chuva na metade norte, mas vejam metade sul aqui com volumes acima de 150 milímetros, Amapá de novo com previsão de muita chuva, e o centro norte do Pará, inclusive a região de Belém, com volumes acima de 250 milímetros, atenção aqui para o estado do Pará. E Tocantins entre 50 e 100 milímetros, boa parte do estado, e alguns setores aqui, alguns municípios mais ao norte, podem ter acumulados perto de 200 milímetros, mas em geral a gente vê a chuva bem distribuída no norte do Brasil nestes próximos 10 dias. Continue acompanhando as redes sociais da METSU Meteorologia, acessa lá diariamente, METSU.com tem muita informação para você, e eu te convido para ficar aqui no canal com a gente também e acompanhar os próximos vídeos. Até lá!